1, 6, 3, 2 Está fora o Espanha, 16, 92 O 2, 4, 0 Está fora, 27, 17 Está fora 2, 7, 4, 4 Saiu O 25, 42 Saiu Temos o 27, 44 Saiu, o 24, 59 O 26, 99 27, 49 Temos o 26, 34 Temos o 26, 99 Estes barros são todos fora O 25, 42 O 26, 71 25, 42 26, 71 27, 39 27, 39 26, 99 Temos ali um grupo de barcos no meio 27, 39 Continua fora Temos o 71 Continua ali O CC, 34, 99 3, 2, 1 2, 3 Vs Do drops B Porque o O O O